Aos pés da cordilheira, o frio é diferente, faz gaúcho congelar. Quem é de casa, está acostumado. No clima andino, o perigo veio pelo alto, com Gonzales. Preocupação no banco de reservas. Alex, poupado, virou auxiliar técnico. E no contra-ataque, Adriano mostrou, olha, estou aí. A Universidade Católica chegava sem precisão, mas com frequência e sempre com perigo. Com Adriano, não foi diferente. Até Barrientos mudar essa história, 1 a 0. No segundo tempo, apareceu um adversário inesperado. A neblina que baixou sobre o estádio, acabou atrapalhando a visão das duas equipes. Mas ela não impediu que o jogo continuasse com a mesma intensidade. Para quem está acostumado a jogar, difícil foi ficar do lado de fora. D'Alessandro reclamou da arbitragem, foi expulso. E a neblina parece que clareou as jogadas do Inter. Tyson fez fila e perdeu um gol incrível. E Adriano não desperdiçou a terceira chance dele no jogo. 1 a 1. Gol, Dona Ana. Homenagem à mãe, que faleceu em julho. Sofri um pouco, né? Até me adaptar ao que aconteceu, minha família. Eu praticamente era o homem da casa, né? Foi só o jogo terminar que o Grenal começou de vez para o Inter. Todos que estão vendo o vestiário, a gente sabe da importância do clássico. E é isso que a gente está trabalhando. Em função de ter um bom desempenho e merecer o resultado no domingo. E Gaúcho, que é Gaúcho, não se entregou no frio da cordilheira. Acabou a partida descongelado.